Olá a todos, vamos começar mais um vídeo aqui, um momento super fofo de Amanda e cara de sapato, vamos entender isso. E o que aconteceu pessoal? Ontem eles viveram momentos românticos durante a festa. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho. Ontem aconteceu mais uma festa, teve um show muito bom ali pra eles. E num dado momento, Amanda e cara de sapato viveram um momento ali que é bem de casal. Ela dando comida na boca dele, ele sendo bem mimado pela Amanda, como acontece sempre. Embora eles digam que é só amizade, eles sempre repetem essa história, mas as atitudes deles não é de uma amizade. É a atitude de um relacionamento, de um sentimento. Não sabemos por que eles se assumem, talvez eles tenham receio ou tenham questões aqui fora que não foram resolvidas ainda. Mas a gente continua aqui shippando e querendo que eles virem logo um casal. E vocês? O que vocês acham desses dois? Comentem aí. Obrigado. 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 Obrigado.